Olá, meu nome é Jeff Oliver e esse daqui é o Vinglory para quem ainda não conhece. Esse jogo está no nosso servidor, no servidor SA, há mais ou menos 3 a 4 anos. E durante todo esse período estive lado a lado trabalhando bastante para fazer o servidor SA crescer, para fazer o Vinglory ser conhecido. Quando eu conheci o Vinglory, vi nele um grande futuro, vi um jogo promissor que iria conquistar muita coisa, que já tinha a qualidade necessária para isso. E era apenas questão de tempo para que o Brasil, a América Latina e o mundo conhecessem esse magnífico jogo. E após isso comecei a me dedicar, dedicar minhas horas, meus dias. São mais de 600 vídeos aqui no canal de Vinglory. Foram bastantes momentos especiais, bastantes lutas. Há mais ou menos um ano e meio atrás, fiz um vídeo intitulado O Fim do Vinglory. Aquele título não foi falando o que estava acontecendo naquele momento, naquele período, lá no passado. Mas era uma espécie de previsão, um aviso do que poderia acontecer se as coisas não mudassem. No vídeo eu falei sobre o marketing no Brasil, sobre o marketing na América Latina, sobre a divulgação do jogo aqui. Que eu sempre achei que realmente era fraco. Essa é a melhor palavra para falar dessa questão do marketing da SEMC. Quando eu digo que o marketing é fraco, eu não falo dos profissionais em si. Mas o marketing é aqui no nosso servidor. Eu sei que o marketing na Ásia, sem dúvida alguma, deve ser, provavelmente é, certamente é, bem maior do que aqui no Brasil, do que aqui no SA. Só que esse sempre foi um problema. Não importa se você tem o melhor conteúdo do mundo. Se você não mostra esse conteúdo para o mundo, ele não será conhecido jamais. E nesse vídeo, eu expus essa opinião. Falei que a SEMC deveria investir na publicidade aqui no Brasil da forma correta. E não da forma errada pagando um YouTube de Clash, de League of Legends, nada contra esses profissionais. Mas pagar eles para fazer um vídeo contra a BOT não é a melhor opção de marketing para conseguir conquistar público aqui. E conquistar jogadores para o nosso servidor, para o nosso amado e querido Venglory. Quando eu lancei aquele vídeo, muitas pessoas concordaram com o que eu estava falando. Eles tiveram essa visão que realmente isso era necessário. E algumas outras mudanças para fazer os jogadores permanecerem aqui, motivá-los. Eram necessárias essas mudanças para que isso não acontecesse. Porém, muitas pessoas acabaram entendendo errado ou então mesmo só leram o título e falaram. É um clickbait. O Jeff Oliver não sabe o que fala. Esse cara é um otário. É um zamané. Fui muito humilhado, ofendido. E poucos me ouviram. Até mesmo a própria SINC, a própria empresa, usou como forma de resposta a esse meu vídeo a humilhação. Fui humilhado pela própria SINC pelas respostas que ela deu aos jogadores. Quando os jogadores perguntaram se o jogo ia acabar. As respostas deles foram humilhando o meu trabalho. A própria SINC, uma empresa que deveria ser profissional a nível de saber lidar com a situação da forma correta. Pelo menos ter a capacidade de pedir para um profissional que conheça a língua portuguesa para poder ouvir, assistir o vídeo, saber do que eu estou falando e responder de uma forma melhor do que foi aquele e-mail. Que eu não esqueci quais foram as palavras utilizadas pela SINC. Quando eu digo a SINC foi pelo responsável que respondeu aquele e-mail. Mas como um profissional da própria empresa um dia me falou. Quando você fala da SINC, você fala de mim mesmo. Porque eu sou a SINC. Então, a atitude tomada por qualquer profissional lá é sim da SINC, da empresa em geral. E não daquele profissional, daquele estagiário, seja lá o que for. E olha só o que está acontecendo hoje. Depois de tantas pedras jogadas naquele período, hoje é fato. O Venglora está morrendo. E se continuar assim, provavelmente o jogo vai acabar, pelo menos em nosso servidor. E pelo menos um ano, mais ou menos, o jogo não estará mais em nosso servidor. Porque dinheiro é necessário para manter um servidor aqui. Para manter um servidor SA é muito dinheiro envolvido. E se não tiver retorno, se não tiver jogadores, infelizmente esse jogo vai acabar. Não falo isso da boca para fora. Eu sou um jogador experiente de vários outros jogos. Sempre joguei, sempre amei jogos. E vi muitos outros irem à falência exatamente por esse motivo. Como foi o caso do The Duel, que foi outro jogo que também joguei por muito tempo. Infelizmente, acabou indo à falência, apesar de ter sido um jogo excelente. Acabou indo à falência e os servidores foram encerrados. O servidor SA está, sem dúvida alguma, esquecido. Assim que praticamente esqueceu que existe o servidor da América do Sul. Mas não só a América do Sul, a América do Norte também. O maior youtuber de Venglora do mundo publicou um vídeo recentemente. Inclusive, eu estava falando com os patrocinadores aqui do canal, no nosso grupo do WhatsApp, sobre esse assunto. Estávamos compartilhando informações, compartilhando opiniões sobre esse assunto. E no mesmo momento que estávamos falando sobre isso, esse youtuber fez um vídeo, publicou um vídeo. Estarei deixando esse vídeo dele aqui na descrição. E ele falou exatamente do que eu já estava tratando. Ele mostrou que não é só o servidor SA que está com esse problema. O NA também. O NA também está sendo esquecido. E apenas a galera lá da Ásia que está tendo aí esse foco. Apenas o servidor asiático está tendo aí mais atenção, mais investimentos. Quando eu falo que está sendo esquecido, mas afinal, como assim esquecido? Quando eu falo esquecido, pessoal, eu falo de investir em campeonatos aqui no Brasil, campeonatos oficiais, investir em jogadores, investir em produtores de conteúdos também, que são, sem dúvida alguma, assim como esse canal aqui, que é o maior canal de Venglora e da América Latina, do servidor SA. Investir na publicidade também. Canais, youtubers e streaming fazem um papel muito importante na comunidade de qualquer jogo. São eles que atraem novos jogadores e mantêm os jogadores antigos, atualizados, compartilhando conhecimento, brincadeira também, produção de conteúdo é muito importante. E merece sim atenção. Os jogadores merecem atenção. O sistema de ranking do Venglora hoje é simplesmente uma piada. Não tem motivo você subir ranking e os elos estão mais bugados do que nunca. Eu tenho várias contas. E entre essas minhas contas, uma das minhas contas secundárias, eu joguei uma partida apenas no modo 5 contra 5. E de uma partida, eu fui do ranking 0, não tinha ranking. Eu nunca tinha jogado partidas em 5 contra 5. Em uma só partida, eu fui para o ranking 9 prata. E a conta continua com o ranking 9 prata. Isso é desmotivante para quem não teve sua conta bugada e quer chegar até lá. Quando eu vi que o sistema estava bugado e que eu joguei nessa conta e estava upado assim, simplesmente não fiz lives, não joguei até parar esses bugs. Porém, várias contas estão bugadas. E hoje em dia não temos motivações para conquistar um ranking maior. Afinal, para que vale o Venglorious? Apenas para você tirar um print, fazer uma publicação nas suas redes sociais, se vangloriando, falando que você é melhor ou não. Só apenas agradecendo seus amigos, mas de certo ponto você está mostrando que é melhor que outras pessoas. Apenas por ego. Eu acho que não é essa a intenção do ranking. Seria melhor se a 100 colocasse metas, recompensas para quem conseguisse determinado ranking. Eu sempre falei e continuo falando uma das minhas sugestões para a 100 que é. Acrescente recompensas nas temporadas. Vocês se lembram das skins de edição especial de inverno? A edição especial de verão, por exemplo. Tivemos a skin da Castle, do Crew, também o Crew Sufista, do Sol, também que foi o Festa de Verão. Já imagina de novo se eles tivessem pegado essas skins e colocado como recompensa da temporada de verão. Ou se cada temporada de verão, primavera, outono, se eles pegassem e criassem skins únicas, que só poderiam ser adquiridas daquela forma e naquele período. Quem conseguisse o ranking 8 conseguiria uma skin rara. Quem conseguisse o ranking 9 iria adquirir aí uma skin épica. E quem fosse conquistador e merecedor do Vinglorious garantiria uma skin lendária que nunca mais poderia ser adquirida. Essa é uma forma de motivar as pessoas. E essas coisas não acontecem, infelizmente. Temos servidor que não tem competição, que não tem interação. Que o único profissional da Senki que temos em nosso servidor é um GM que... Desculpa se eu te ofendi de alguma forma, mas infelizmente você não é o profissional que o SA precisa. A Senki precisa de um GM que realmente viva o jogo. Um GM que dedica a vida a isso. Que busque fazer o SA crescer. Porque na época que o Gods era o GM aqui no Brasil, o servidor cresceu mais do que nunca. O Vinglorious cresceu aqui mais do que nunca, sem dúvida alguma. Principalmente no primeiro período, no primeiro ano aqui do Gods. O Gods fazia campeonatos, o Gods fazia streams, o Gods fazia acontecer. O Gods deixava as redes sociais atualizadas. As news do jogo atualizadas sempre. Ele se envolvia com a comunidade, ele estava presente nos grupos, sempre esteve. E isso deixou o público, os jogadores, cobrando a mesma coisa da atual gerência do Vinglorious, que é péssima. Quando temos uma novidade, até para atualizar as redes sociais, demora horas e em alguns casos dias. Às vezes a página principal do Vinglorious faz a publicação de uma skin nova. E apenas no outro dia, é que a página aqui do Brasil faz essa publicação. Ou 5, 6 horas depois. Teve um dia que falei no WhatsApp com o GM aqui do Brasil e até perguntei se ele queria ajuda para poder atualizar a página. Ele falou que era o trabalho dele, não precisava de ajuda. Mas eu falei, cara, é porque está atrasando muito. Isso não é legal. É bom sempre manter, publicar sempre no momento que já sai, ficar ligado nas coisas. Em muitos casos, quando sai uma notícia, eu produzia, gravava um vídeo, editava, renderizava, fazia o upload e deixava pronto e programado para vocês. Esse vídeo saia no YouTube antes que ele conseguisse fazer uma publicação no Facebook. Então, infelizmente, a gerência aqui no SA representa o que a Senk faz pelo nosso servidor. Nada. No final do ano passado, em dezembro, teve o Campeonato Mundial de Venglore. Iria ser anunciado 5 contra 5. Foi anunciado 5 contra 5, assim que estava apostando nisso. Porém, tudo começou a dar errado. O Campeonato Mundial de Venglore foi uma vergonha. Tudo deu errado. Desculpa falar, mas o desafio Venglore foi mais organizado que aquilo. As transmissões atrasaram. Todos os jogos foram atrasados. Foram marcados para meia-noite. Acabou acontecendo 4 da manhã, 3 da manhã. Todos os jogos tiveram atrasos. A transmissão tiveram vários e vários problemas técnicos. Eu sei que problemas acontecem. Mas são dezenas de profissionais. Muito dinheiro investido. E erros não podem acontecer. O desafio Venglore foi organizado e feito apenas por mim. Uma única pessoa. Entrei em contato com eles sobre o desafio Venglore 2ª temporada. O servidor SA está sem competições de alto nível. É uma competição bem organizada. E eu queria trazer o SA merece. Não merece competições mal feitas. Sem arte. Sem boa narração. Sem boa gerência. Precisa de competições boas. E eu queria trazer o desafio Venglore 2ª temporada. E não consegui. Infelizmente. Porque a Senk se recusou. Minha única exigência para fazer o desafio Venglore acontecer. É não ter que resolver nada com o GM aqui do Brasil. Essa foi minha única exigência. E olha só. Assim que se recusou. Eles queriam porque queriam que eu resolvesse isso com o atual gerente. E o desafio Venglore para mim é algo muito sério. Que tem que ser feito da forma correta. E não como foi feito na 1ª temporada. Na minha parte ocorreu tudo bem. Porém. Eu pedi para que o GM fizesse divulgações. Horais de live. Colocasse na news do jogo. E o cara não colocou. E olha só. Ele colocou apenas o primeiro dia. E mesmo assim. Colocou o link errado. Isso é uma piada. E esse link errado permaneceu lá durante uma semana. Apenas o banner estava lá. Nem ao menos as publicações da página no Facebook. A ajuda era zero. A falta de profissionalismo desse cara é absurda. A falta de profissionalismo desse cara é tão grande. Que a premiação total da competição era 14 mil ice. E tive que dividir. E mandei para ele o nome dos jogadores. E a quantidade de ice que cada um ia receber. O cara é tão mau profissional que ele acabou errando os números. Para uma das equipes que não foi a campeã. Ele depositou 14 mil ice para cada um dos jogadores. Eu não vou falar qual foi a equipe. Quais foram os jogadores. Para isso não prejudicar os jogadores. Ou as equipes. E assim que de alguma forma retirar algo deles. Apesar que eu acho que eles não vão fazer algo tão ridículo. Se errou. Já era meu amigo. Mas é meio revoltante ver que a equipe que foi campeã ganhou uma mixaria de ice em relação a outra equipe que não foi campeã. Não vou falar qual foi a equipe nem qual foram os jogadores. Mas cada um conseguiram em 14 mil ice. Se foi erro. Eu não sei. Só sei que foi assim que aconteceu. Vários erros. Vários problemas. E por conta disso eu não quis. Esse profissional. Entre aspas. Participando da segunda temporada do desafio vem glória. Que é uma competição séria. Que eu faço questão de dar meu sangue. De fazer tudo acontecer. Gastei muito dinheiro na primeira temporada. Pedi apoio financeiro a Senk. Para poder fazer tudo acontecer. E eles dão. Apoiaram. Não vou falar qual foi o valor. Mas foi um valor considerável. Então gastei muito dinheiro. E o retorno foi zero. Não tive retorno financeiro. Foi unicamente para fazer o servidor crescer. Para fazer as pessoas disputarem. Se motivarem a treinar. E a jogar. Infelizmente nada aconteceu. Muita gente sabe o quanto eu amo esse jogo. Não é uma história curta de poucos meses. São anos trabalhando. Produzindo conteúdo. Envolvido com a comunidade. Envolvido com tretas e memes também. Porque isso também faz parte. E eu não quero que isso acabe. Eu não quero que isso morra. Eu sei que tudo acaba um dia. Mas eu quero que o Vinglory dure mais 5, 10 anos pelo menos. Então minha primeira sugestão para Senk é o seguinte. Recompensa aí. De temporada para quem conseguir determinado ranking. No fim da temporada o cabra vai conseguir ali aquela recompensa. Com algumas skins já é maneiro. Se puder acrescentar a Ice também aí. Seria bem legal também. Ao lado da opção comprar. Ter também a opção ali. De presentear. Onde você vai clicar em presentear. Vai mostrar o valor que você vai ter que pagar para presentear. E colocar o nick ali. Escrever em uma barra. O nick do amigo que você quer enviar essa skin. Dá fim a esse sistema novo. Para adquirir skin. Ninguém gostou disso. De início foi bom. Porque muita gente já conseguiu uns projetos. Porque já tinha muitas cartas. Porém. É quase impossível você ter uma skin nova. Se a skin lança agora. Mesmo você com dinheiro. Você não pode adquirir essa skin. Para comprar por Ice. Eles não estão disponibilizando. Isso é ridículo. Tem que botar para vender sim. No mesmo dia. Outra coisa sobre o 5 contra 5. O 5 contra 5 acabou dividindo o público do Vinglory. E isso foi péssimo. A fila ficou ridícula. Bem mais demorada. Isso eu compreendo. Porque o Vinglory atualmente mal tem jogadores em nosso servidor. Provavelmente o NA também está da mesma forma. Então recomendo que o 5 contra 5 está lindo. Está perfeito. Só que o 5 contra 5 foi feito mais para se parecer com outros mobiles do que com o Vinglory. Acrescente mais do Vinglory raiz do 3 contra 3 ao 5 contra 5. A Scout Can, por exemplo, não é algo que eu gostei tanto. É bonito, é legal, está funcional, está. Mas saiu muito do que é o Vinglory. As minas são muito legais. As minas têm que existir no 5 contra 5 também. O 5 contra 5 precisa dessa mudança. Eu peço que acrescente as minas novamente. Será muito legal ter as minas. As Scout Can são ótimas. Só que não parece o Vinglory. Eu não sinto o Vinglory. Mas não é só isso que é o problema do 5 contra 5. Tem várias outras coisas. Só que vai render bastante esse vídeo. A única coisa de forma resumida que peço é Faça o 5 contra 5 parecer mais com o Vinglory raiz. O Vinglory 3 contra 3. Que tudo vai fluir e vai acontecer. Vai dar certo, tá bom? Outro pedido rápido é que reinicie a temporada. O que eu quero dizer, na verdade, é que reinicie os ranks de todo mundo. O rank está bugado e está ridículo. Não faz sentido os jogadores que, na temporada passada, pegaram o rank 6 ou 7 no 3 contra 3. E nessa temporada já estava o Vinglory ouro no 5 contra 5. Vinglory ouro. Esse é um rank que só os melhores, os melhores merecem ter. Me arrisco a dizer que só 10 jogadores no servidor deveriam ter esse rank. Só 10 jogadores no servidor deveriam ter esse rank. Deveria ser algo absurdamente difícil de conseguir. Que só os jogadores profissionais conseguissem. Vinglory ouro tem que ser algo realmente difícil. E não algo que por conta de bug o cara já tem. E agora todas as temporadas vai ficar fácil dele adquirir. Porque temos um ponto de segurança, um ponto seguro no sistema de rank. Porque se você conseguir rank 10, nas próximas temporadas você vai cair 2 ranks. E vai ficar muito fácil de você botar para o rank 10. Ontem à noite fui assistir na minha TV. E antes de dar play, lá sempre aparece uma propaganda. E apareceu a propaganda do Arena of Velo. Olha só. Eu abro o meu Facebook. Propaganda do Arena of Velo. Jogo outros jogos. Que não é o Vinglory, não é o Arena of Velo, claro. Que tem propagandas, tem anúncios. E olha só, Arena of Velo. Nos vídeos no YouTube, se você for abrir qualquer vídeo de League of Legends, de Clash Royale, de Vinglory, do Arena of Velo. Vídeos do meu próprio canal. Aparecem anúncios. E nesses próprios vídeos, esses anúncios do Arena of Velo, eu estou em um deles. O Arena of Velo pega um dos meus vídeos e coloca nos anúncios do Arena, colocando o meu nome lá abaixo. Olha só o que eles fazem. Eles estão divulgando o conteúdo deles. E ao mesmo tempo divulgando o meu trabalho para o mundo. Com publicidade. Assim que nunca fez algo parecido. Então, o que eu peço é que a Senk realmente tire o dinheiro do bolso. Para de guardar dinheiro. Invista em publicidade. Se você quer dinheiro, você tem que investir. Resumindo. Melhor o jogo. Recompensa. Servidor. O ranking também. Publicidade. E apoie os produtores de conteúdo. Além disso, claro. Competitivo aqui no Brasil. Senk. Você tem que trazer, pelo menos a cada 4 meses, uma competição aqui para o SA. A cada 4 meses, um campeonato nacional aqui. É um campeonato no Brasil. Um campeonato no servidor. Para que possa movimentar. E quem sabe trazer por ano. Uma vez no ano. Campeonato nacional aqui no Brasil seria bacana. Um campeonato presencial. Sem dúvida alguma seria muito legal. Aqui em nosso servidor. Seria algo histórico. E eu terei o imenso prazer de participar desse acontecimento. Estando lá, cobrindo toda a competição. Espero que isso um dia aconteça. Além disso, publicidade é indispensável. Tem que investir em publicidade, sim. Invista também nos produtores de conteúdo que merecem todo o apoio. Não só os atuais, como é o caso do meu canal. Mas os novos. E trazer youtubers grandes para fazer vídeo de Vinglory para valer. E não apenas um vídeo jogando contra bots. Convidando os jogadores dele. Falando, ah, achei um jogo incrível. Eu e o meu amigo acham... Não, não é bem assim. Esse não é o melhor caminho. Tem que conversar com essas pessoas para poder trazer conteúdo diariamente. Assim como o concorrente está fazendo. E o Vinglory, infelizmente, não faz. Investir no campeonato aqui no Brasil. Trazer três campeonatos por ano a cada quatro meses. Campeonatos oficiais. Com premiação em dinheiro também. A apoiar campeonatos secundários. Como é o caso do desafio Vinglory, que foi recusado pela Senk. Eu ainda quero fazer acontecer. Só preciso do apoio da Senk para isso acontecer. Com uma premiação em dinheiro. Que é isso que a molecada merece. A molecada quer fazer disso uma profissão. Quer se tornar um jogador profissional. Para poder viver disso. E para viver disso. Viver sendo um jogador profissional. Não é Ice que é a premiação indicada. Porque com Ice, infelizmente, ainda não podemos comprar comida e pagar as contas. Então a premiação tem que ser em dinheiro. Se vocês querem fazer o competitivo crescer. Comece a levar a sério essa molecada que está treinando dia e noite. Eu conheço muita gente que está saindo do Vinglory para ir para o concorrente. Porque lá tem uma opção melhor. Os sonhos de se tornarem jogadores profissionais de algum jogo. Lá está sendo possível. Com premiações absurdas em dinheiro de um milhão e meio no campeonato mundial. Enquanto o Vinglory não consegue trazer nem sequer um quarto desse valor aí no campeonato mundial. E quando aconteceu foi um desastre. E o campeonato nacional também nem se fala. Quer dizer, do nosso servidor. Essas coisas tem que mudar. Eu amo o Vinglory. Não quero ver esse jogo acabar de forma nenhuma. Tenho certeza que você que está me assistindo aí atrás também ama esse jogo. Não quer ver ele acabar. Então por favor comente aqui abaixo. Deixe seu feedback sobre esse vídeo. Eu sei que esse vídeo será um pouco polêmico. Mas é uma verdade que precisa ser dita. E nada melhor do que esse canal para passar essa mensagem. Obrigado demais pela atenção. Pela presença de todos vocês aqui nesse vídeo de hoje. Até a próxima e tchau.